Sei lá no fundo, no, no, lá no, aqui nessa área, que eu quero, eu quero sofrer, eu quero sofrer de dor, morrer de dor, porque se, se, se é isso que precisa, pra eu ser feliz, então, ah, espera, não era isso que eu queria dizer, não, ah, o que é de errado com você? Nada! Não, não, você não, eu, 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 eu tô falando comigo. Alex Hitchens, Tom Greeter. Oi. Vou colocar isso no carro. É, talvez seja como você disse, devíamos seguir nossos caminhos e ficaríamos muito bem. E se bem não for o bastante? E se eu quiser extraordinário? Isso não existe. Eu estou tão assustado quanto você, Sarah, mas eu estou aqui, é nossa hora, é agora. Ah, é, e como fica antes? Sarah, eu sou o seu homem, desde quando conseguimos alguma coisa da primeira vez. Eu sou realista e sei o que o amor causa nas pessoas. Você não sabe nada. A chave. A chave. Ah, pode entrar. Sente-se. Eu não sei quem ele é. Eu não me importo. O que eu sei é que ele nunca vai sentir por você o que eu sinto. Sabe dirigir esse carro? Vocês dois, calem a boca. Tudo bem? É. Não, estou bem. Você nunca vai ficar bem, nem eu. Sarah, é melhor eu dirigir. Você está tentando se matar? Se for preciso. Sarah, o que houve? Ele pulou na frente do carro. Por quê? Porque é o que as pessoas fazem. Elas pulam. Pedindo a Deus para que possam voar. porque senão nós caímos feito uma pedra, pensando até chegar lá embaixo. Por quê? Mas por que eu pulei? Mas eu estou aqui, Sarah. Caindo. E só existe uma pessoa que me faz sentir que eu posso voar. e é você. Então, você gosta de mim, né? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E eu sabia desde a primeira vez. Se eu disser que eu te amo, vai parecer idiota. Sarah! Maria, esse é o cara de quem eu falei, Ritch. Ritch, essa é a minha irmã, Maria. Esse é o marido dela, Tom. E aí? O marido dela. É. O marido dela. O que é seu namorado? O que é seu namorado? Ai, eu não tenho. Eu sei, é incrível, não é? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, peraí, peraí. Peraí, isso! Tudo bem? Mas o que houve, borrota? Essa jovem acabou de salvar minha vida. Chame ela pra dançar, filho. Bem, já que a senhora insiste... Eu sou o Casey. Charles Wellington. E esta é... Ah, esquece, vai de uma vez. Princípios básicos. É... Não há nenhum. Tchau. 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 Tchau.